Oi gente, bom dia! Bom dia! Gente, começando com esse tempinho lindo, esse sol maravilhoso, o tempo tá lindo aqui. E bom dia, né gente? Bom dia! Não tenho gravado, gente, como eu expliquei vocês, né? Deixa eu virar aqui pra vocês me verem. Tudo bem com vocês? Verem essa cara preta aqui, sabe? Gente, como eu falei com vocês, eu tô evitando gravar muito, sabe? Porque, um, porque meu editor é assim mesmo, não aguenta muita coisa na memória, né? Então tem que gravar duas vezes na semana, meu celular também, caixa de memória, tudo isso, gente. E também, gente, que eu prefiro gravar dois vídeos e tá ali interagindo com vocês, responder nos comentários, do que soltar vários vídeos, sabe? E não poder estar conversando com vocês, tá? E eu acho também que quando a gente solta muito vídeo, a gente fica até um pouco sem conteúdo. Hoje, gente, eu não tô assim, ah, a Mara tá com conteúdo. Eu tô com muita coisa hoje pra gravar não, tá, gente? Mas aí, meu esposo foi no supermercado, comprou uns comprinhos e falei, ah, eu vou gravar pras meninas. E espero que vocês gostem, gente. É, agora são já uma hora da tarde. Sim, gente, são uma hora da tarde. Uma hora da tarde. E eu comecei a gravar agora pra vocês, tá? O dia hoje vai ser pouco, pouca coisa, tá? Porque... É assim, gente, minha vida um dia tá agitada, o dia tá calmo e hoje o dia tá calmo, tá? É... A Marana tá desse jeito aí que vocês estão vendo. Algumas roupinhas, mas nada demais, tá? Aqui tá barredinho. Tá, gente? Deixa eu gravar pra vocês que eu sou muito faladeira, falo, 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 nem sei o que eu tô falando. Gente, ó, comprinha do... Do mês, tá? Tchau, comprou pouca coisa, tá? Mas, assim, o básico, o essencial, tá? Ele comprou cinco quilos de arroz, tá? A gente ama esse arroz aqui, gente, ó. Cepé, tá? E é o tipo um... Tá? A gente ama ele, mas come qualquer um, tá? O que tiver, sabe? Às vezes esse aqui tá um preço bom, mas às vezes tem um preço mais barato que ele. Eu vou lá e conto, não ligo não, tá? Se é no tipo um, a gente não liga pra marca. E... Comprou o açúcar, tá? Tem esse cristal peneiros, tá? E... Comprou o macarrão. Esse macarrão é uma delícia, dona Benta, tá? Esse aqui, gente, é o espaguete de um quilo número oito. Ele é um pouco mais grossinho, tá? E... Café pilão, a gente só toma ele, tá? O café, a gente não abre mão da marca, a gente só toma ele, tá? Porque é o mais gostoso, eu acho, gente. É o pilão, tá? É... Comprou o... Sal, esse é sal rosa, tá? E aqui veio um biscoito, tá? A creme cara. Esse biscoito é uma delícia. Ele é torradinho e é uma delícia, eu amo. Eu como ele com patê, como ele com requeijão, como ele com manteiga e como ele puro. Então, como ele mesmo. Gente, como a época aí do feijão, né? Eu uso esse feijão aqui, gente, ó. O universo, tá? Ele tá cinco reais, tá? Ele subiu bastante. Ele já chegou a dois e noventa e nove. Mas ele hoje tá cinco reais. E aqui, como eu expliquei a vocês, a gente come feijão preto, tá? Então, eu cozinho como? Eu cozinho ele assim, metade, né? Eu cozinho de metade a metade. Aí eu cozinho a metade, dá pra mim fazer duas vezes a metade. Então, esse um quilo aqui dá pra mim fazer quatro vezes, tá? Temperar quatro vezes. Pra colega que perguntou sobre o feijão, quando eu falo feijão cortado, é que eu cozinho ele, gente. Puro mesmo. Às vezes eu coloco linguiça, às vezes coloco bacon, às vezes eu coloco a beterraba, que eu soube que não faz efeito nenhum, sabe? A beterraba cozida no feijão, tá? Que a gente acha, ah, é Fortaleza o feijão. Mas eu soube que não faz muito efeito, não. Mas eu gosto dele que a beterraba fica massinha, né? no feijão. E aí, gente, depois que ele tá cozido, eu faço o tempero pra temperá-lo. E aí eu corto ele cozido, tá, amiga? Então, quando eu falo feijão cortado, ele cortado no liquidificador, tá? Que o meu esposo gosta, tá bom? Que o meu esposo gosta. E aqui é a farinha de mandioca, tá? Essa é torradinha. Gente, esse trigo, gente, eu compro muito ele pra fazer panqueca, tá? Pra fazer bolinho. Gente, eu amo aquele bolinho feito assim na água, aí bota água, bota o trigo e bota o sal. Aí eu vou frito na gordura, tá? Aqui algumas pessoas falam que é orelha de quica e outros falam que é bolinho frito, tá? E eu amo tomar com café, tá? Ah, tem esse óleo aqui também, um corcovado, tá? Comprou só um aqui, eu tô com a metade ali ainda. Ah, gente, isso aqui não compra de mês, não, gente, antes do mês já terminou. Tá, gente? Comprou esse leite glória desnatado, gente. Eu não sabia que era o desnatado. Acho que nem o Thiago sabe que é desnatado. Ah, acho que ele pegou assim, acho que ele se enganou. Eu não gosto de leite desnatado, mas pra tomar no café, né, vamos que vamos. Aqui é o fubá mimoso. Eu amo fubá, eu faço aquele mingau que você já viu aí, tá? Tem vídeo no canal, tá? Eu faço mingau. Mingau de fubá de sal, né? E aí comprou essa lata de salsicha. Gente, eu devoro essa salsicha. Eu abro ela e como assim, rápido, sabe? Evapora. Tá? E comprei essa pasta de dente close-up, tá? Aqui, ó. E esse... Essa bebida lá, que é esse da Nonin pras crianças, iogurte pras crianças eleger. Tá? E comprou dois... Aqui, gente, eu falo que é Guaravita, mas é o Ativo Plus, tá? Ele é uma bebida de Guaraná com açaí. É muito gostoso. Tá? E foi também, comprou esse... Essa escova de dente pro Iago, tá? Ela tem essa... A de Iago tá bem velhinha e saiu. Ela tem uma capinha aqui, ó. Uma capinha protetora, tá? Depois que ele escove, deixa secar e coloca na capinha, ó. E é do Tartaruga Ninjas. E ele foi... Gente, eu não tô falando valores porque foi o Tiago que comprou, tá? Esse aqui foi três e vinte, ó. É... Tiago comprou e aí não sei em tá notinha não, tá por aí. Tá, gente? Esse aqui, gente, o que acontece? Sobre o achocolatado, tá? A polêmica aí do achocolatado, que eu já tô até me irritando. Era o achocolatado todinho, depois passou pro Itambé e aí vai, tá? O Iago toma Quatá, tá? E aí Tiago foi comprar o Quatá. Tiago, Iago toma o Quatá. Pega ali, Caleb, aquela caixinha ali pra mim. Ele toma o Quatá e toma o Pirakids. O Quatá, aí toma esse aqui também, gente, ó. O Pirakids, tá vendo? O Pirakids é do Piracanjuba, tá? É muito gostoso. Tá? Marca Piracanjuba. Só, gente, que o Quatá aqui em Campos, ele tá muito ralo, gente. Tá assim, super... Não tô gostando. E aí o que aconteceu? Tiago foi e achou o Quatazinho, que é o achocolatadozinho e... E é bem grossinho. Aí ficou o Quatazinho. Aí Tiago trouxe dois porque ele não achou a achocolatado o Pirakids lá no supermercado. Então ele trouxe dois. Então, gente, cada achocolatado... Tô gravando, criança. Cada achocolatado desse, gente, é dar uma mamadeira pro Iago. São 200ml, tá? Ó, 200ml. Então é uma mamadeira. Então aqui eu tenho seis mamadeiras, tá? E eu acho que dá pra ser final de semana. Vou ter que... Vou ver o que eu faço. Eu acho que hoje ele mama três e amanhã ele mama três. Então segunda-feira vai ter que comprar. Comprou esses miojos, tá? Macarrão instantâneo. Comprou dois. Comprou três, mas meu irmão já tá ali fazendo um pra ele. Tá, gente? E esses, gente, esses bebidazinhas, eles são uma delícia, gente. O capo, eu acho o capo, gente, mais azedinhos, tá? Então o Iago gosta mais desse, o Vick, tá? E é dos Minhos e ele ama Minhos. Gente, ele ama Minhos. Já falou, aniversário dele, gente, vai ser sexta-feira agora, que vem. E ele falou, mamãe, me dá, mamãe, roupa dos Minhos, porque ele só tem uma blusa do Minhos. E se deixar, o Iago usa aquela blusa todo dia. Aí ele fala, mãe, me dá uma roupinha dos Minhos. Vou ver se eu vou comprar um presentinho pra ele. Comprou esse molho refogado, tá? Predileto. Gente, eu não tô pagando, como eu falei com vocês, mostrar o preço, porque eu não sei, não tá notinho. Gente, esse casa é, especialmente, é, assim, simplesmente maravilhoso. We to zone new. Não sei não, mas é uma delícia. O cheiro é magnífico, tá? Comprou o meu limpado, que vocês sabem que eu só uso ele. Eu gosto muito, bem forte. E, gente, a limpeza da casa, limpeza dos molhos, do, do, do geladeira, fogão, gente, tudo eu faço com água sanitária. Gente, eu acho assim, que pode faltar tudo, mas faltando água sanitária, não tem limpeza na casa. A água sanitária tira qualquer cheiro, e eu amo fazer limpeza com água sanitária. Tá, gente, esse aqui é o meu sazão, tá? É o meu preferido, já falei com vocês, tem um vídeo aí que eu mostro pra vocês. Gente, se vocês não tiver alho no dia, se você for cozinhar, não tiver alho, se você tiver esse sazão, vocês podem... Assim, eu garanto, tá? Que vai ficar uma delícia. Vocês podem substituir pelo alho, porque parece alho moído, tá? E eu coloco um pouco de... Eu coloco um pouco de óleo, mas, gente, de óleo, e coloco meio, só meio, sachezinho desse, e fica uma delícia, tá? O sazão de alho, tá? A Yolanda até gosta, né, amiga? Eu mostrei a Yolanda e a Yolanda até usa. A Yolanda até diz. Beijo, amiga. Tô com saudade, aparece, hein? Daqui a pouco eu tô lá te joando no WhatsApp. Ó, gente, é... A gente tá apaixonado por esse biscoito de morango, tá? São quatro carreiras, gente, e eles são... São quatro biscoitos aqui dentro. E ele é de morango, assim, o cheirinho e o gosto é maravilhoso. Parece que você tá comendo morango mesmo, e da Marilão. E ele comprou, tchau, comprou também esse de coco, tá? E aí, gente, comprou ovos, porque assim, gente, não pode botar ovo, tá? Em casa. Eu amo ovo, as crianças amam ovos, e é isso. E comprou esse passatempo, comprou esse minueto brigadeiro, porque assim, desmancha na boca. E, gente, a minha pipoca, né, vocês sabem, porque não pode botar essa pipoca pra mim, tá bom? Então, gente, essa foi as comprinhas de mercado, tá? E eu vou mostrar a vocês. Gente, agora nós vamos pra minha parte preferida, sabe? Não é hipocrisia, gente. Mas, quem me conhece sabe que eu amo legumes, eu amo verduras, gente. Eu amo. Assim, pode ter bife, pode ter frango, pode ter o que for, mas se não tiver um legumes pra mim comer, eu acho, assim, que a minha refeição não tá completa. Eu acho que tá faltando alguma coisa, tá? Então, o Thiago também passou, aqui inaugurou, gente, um hortifruti do irmão aqui da igreja, tá? E Thiago foi lá, né, poder dar uma preferência. E, assim, os preços estavam ótimos, gente. Então, ele comprou, ele comprou, eu já fiz uma laranjada, tá? Então, ele comprou, aqui tem cinco, ele comprou oito, tá? Eu já fiz com três laranjas, tá? E comprou chuchu, tá? Essa aqui é laranja-pera. Comprou chuchu, e eu amo chuchu refogado, gente. Eu amo tudo que vem com chuchu. Chuchu milanesa, eu amo. Comprou cebola, gente, comprou cebola. Ah, e comprou meus preferidos, esses vermelhinhos, me alegra. São os tomates, eu amo tomate, gente. Eu amo tudo que tá aqui. Tá? E comprou tomate, gente. Comprou alho, e comprou pouco alho, tá? Que a gente compra assim, gente, porque o alho está a perder de vista. Aqui, gente, eu fui no supermercado, o alho estava 29 o quilo. Eu fiquei assim, passado. Tá? Comprou batata, preferidinho das crianças aqui de casa. Comprou abobrinha, que eu vou fazer com ovo milanesa, que eu amo. Comprou couve fresquinho. Eu nem tirei do pacote, gente, ó. Porque eu vou limpar a geladeira agora pra guardar, acho que comprei isso. Tá? Comprou cenoura. Comprou cenoura. Tá? Depois eu vejo, melhor. E aqui... Ih, gente, aqui já tem que... Eu vou ter que tirar esse coisa aqui, ó. Tem que cortar. Comprou, e tá bem bonito, tá fresquinho. Repolho. Aí comprou, eu achei engraçado, gente. Comprou esse pedaço de abóbora, e esse pedaço de abóbora veio com a própria temperinho verde. Olha que legal. Legal. Ih, gente, comprou... Ai, caiu. Eu sempre me esqueço. Isso aqui eu acho que é agrião, não é, gente? Vê se é aí e me fala. Comprou agrião. Eu compro muito agrião. Olha aí, sacolona. Vou comer muito agrião. Vou comer salada de agrião, agrião, temperada, agrião, e aqui, gente, é pepino. Então, assim, fez minha festa, né? Fez minha festa com meus legumes. Gente, então é isso. Espero que vocês gostaram, tá? Como eu falei com vocês, é isso. É... Tô ficando sem wi-fi também, então tá várias coisas cooperando de eu não poder gravar bastante vídeo. Mas espero que vocês me entendam, tá? E até daqui a pouco. Beijos! Gente, então é isso. Eu tô limpando a geladeira, tá? Eu tô limpando só essa parte. Essa parte aqui, gente, eu não vou mexer, que é a do congelador, tá? Porque ela vai... Eu teria que desligar ela de um dia pro outro. Vocês sabem, minha geladeira é bem velhinha, gente, mas é uma potência, é uma bomba. Bomba não, ela é maravilhosa, gente. Bomba, às vezes vocês falam, ah, isso é uma bomba, porque é ruim. Não. A minha é maravilhosa. A minha é maravilhosa, tá? Gela muito bem, congela muito bem, tudo isso. Tá, gente? Gente, e aí eu tô limpando ela só aqui, porque aqui eu vou ter que desligar ela de um dia pro outro pra descongelar, tá? Então eu não vou nem mexer aqui. Mas eu vou limpar aqui, gente. Então eu já tirei. Aqui dentro eu uso aquela... Forrinhos, né? É... Sei que algumas pessoas são contra esse forrinho, mas eu gosto e eu uso, tá? É... Então eu já lavei, já tá na corda, já tá pronta pra usar. Então, gente, aqui eu vou fazer uma mistura de água sanitária com limpol e vou limpar ela todinha por dentro, tá bom? E depois eu vou secando e vou lavar aqui também essas coisas aqui que estão uma bagunça, porque eu quero guardar os meus legumes, né, gente? Meus legumes maravilhosos, fresquinhos, tá? Vou... Gente, eu conservo no saquinho. Eu acho que não tá certo, né? Eu acho que ela tem que ficar refrigerada. Só que... Sei lá. Eu vou ver o que eu faço. Não sei se eu... Vou ver se eu tiro do saquinho, tá? E porque, gente, uma vez... Eu sempre deixo no saquinho. Às vezes eu lavo e coloco no saquinho de novo. Mas eu sei que as bactérias, as coisas que tá aqui dentro, eu tinha que botar outro saquinho. Mas, gente, uma vez eu botei batata. Eu acho que o Iago tava bebê. Eu botei as cores de sopinha do Iago. E aí, gente, uma batata podre, ela... Eu fiquei um tempo sem cozinhar, né? Eu deixei ela lá e tal. Gente, quando eu fui ver, uma batata podre, ela estragou o inhame, estragou tudo que tava ali, gente. Ela pode descer os outros todos. E agora eu prefiro colocar na sacolinha. Eu sei que eu não tô certa, tá? A Gisele Martins, se eu me ouvir, ela vai falar, Mara, você não tá certa, mas... Olha que bagunça, gente. Então, gente, voltando... Eu sou assim, gente. Eu vou gravar um vlogzinho de uma coisa só. Eu não paro naquilo, gente. Eu tenho que mostrar... Calma, Mara. Hoje você vai falar sobre a geladeira. Então, gente, ó... Eu vou limpar a geladeira e vou guardar minhas coisinhas, tá? Lá. E vou guardar as minhas compras. E já vou orar, vou interceder. Já intercedi, né? Vou orar, interceder antes de guardar. Vou orar a Deus. Agradecer o Senhor por mais um mês. O Senhor tem abençoado, dado força ao meu esposo pra tá comprando, né? E vou lavar. Vou dar um jeito nisso aí. E vou limpar a geladeira e vou guardar lá, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como ficou arrumadinho, tá? Beijinho. Até daqui a pouco. E deixa eu ver aqui com vocês a minha toalhinha como é que tá. Porque eu lavei ela, gente, com água sanitária. E eu lavei faz alguns minutos. Ou alguns minutos, não. Algumas horas. E já tá sequinha. Ó. Fala de plástico, né, gente? Ela seca rapidinho. Tá vendo? São essas. Eu preciso comprar, gente. Você sabe quantos anos eu tenho essa... Essa bichinha já tá até meio amareladinha, mas ela tá limpinha. Sabe quantos anos que eu tenho essa toalhinha? Foi assim, eu fui ganhar o Iago e quando eu cheguei em casa tinha várias coisas, gente, que eu não tinha. Oi, filho. Fala bom dia. Tinha várias coisas, gente, que eu não tinha. Como, por exemplo, aquele escorredor, tá? Que a amiga perguntou se enferruja. Gente, amiga, enferruja sim. Desculpa que eu esqueci o seu nome. Enferruja sim, mas é só você não deixar ele muito molhado. No caso, no caso, ele é assim... É inevitável não molhar, porque ele é pra escorrer a louça mesmo. Só que tá sempre lavando, sempre cuidando dele pra não enferrujar. O meu, até agora, não enferruja não. Gente, então sexta-feira vai fazer três anos que eu tenho essa... Esse forrinho. E tenho aquela escorredorzinha de prato. Sim? E algumas coisinhas. Foi o que eu falei com vocês. Quando eu cheguei do hospital tinha várias coisinhas. O Tiago foi na loja, tá? Na lojinha aqui e comprou várias coisinhas pra enfeitar a minha casa, pra me receber. Então, esse paninho, filho único, eu tenho ela três anos. Vai fazer sexta-feira, três anos. O Iago vai fazer três anos, então tem três anos. E mesmo assim, ela tá limpinha, tá bonitinha. Botei na água sanitária, é claro. Ela fica toda amarelada na geladeira. Tá, gente? Então, ó, vou lá. Olha o perigo disso. Olha. Olha o perigo, gente. Olha. Vou parar de gravar, gente. Fiquei nervosa agora. Ai, gente, terminei, tá? Passei pano no chão. Tá focando? Tá. Passei um pano no chão, joguei uma mistura aqui. A mesma mistura que eu limpei a geladeira. Água sanitária, tá? E aqui eu deixei essa toalha mesmo, gente. Porque eu botei ela, acho que foi... Nem sei, gente. Não sei se foi terça, tá? Então, eu botei essa semana. Ah, eu não sei se essa almofada tá fazendo... Ah, tá. Essa almofada fica aqui com o Iago almoço. Ele come aqui, almoça, janta aqui. Tá? Então, gente, eu limpei. Mara, por que você não filmou você limpando? Gente, porque o vídeo fica muito grande. Porque já tem um videozinho das... Da compra, né? Então... Tá, gente? Tá tudo limpinho. Limpei aqui também. Meu cantinho do café, gente. Limpei o pote do pão que fica ali. Tá lavando, tá escorrendo. Já lavei, né? Tá escorrendo. Tá? Limpei o meu fogãozinho. Já, esse fogão aqui foi meu ex-pastor que me deu esse fogão. Tá? Depois o Iago vai pintar. Botar uma tinta aqui, né? Deixa eu desligar o rádio aqui, gente. Esse rádio me alegra, gente. Eu só faço faxina. Eu faço tudo ouvindo música. Pronto. É... Iago tá dando showzinho dele de sempre. E aí, gente, ele que me deu esse fogãozinho. Tá? Ele é muito bom esse fogão. Então, gente, ó. Limpei aqui. Tá tudo limpinho. Tá? É... Aqui eu improvisei esse caixote com algumas panelas, algumas coisas. Depois eu vou botar uma costina aqui, por enquanto, que eu vou comprar um armário em nome de Jesus. Tá, gente? Então tá assim meio desorganizadinho, mas... É isso aí. Gente, aqui eu lavei, tá? Lavei tudo. Ali é um pote de doce. Que eu botei água dentro pra sair, porque eu vou aproveitar e fazer alguma... O artesanato com ele. E ali, gente, eu falei com vocês que tava pretinho, eu deixei de molho no cloro até que saiu, gente. Saiu tudo muito, não, mas saiu. E ali é meu escorredor. Aí eu lavei o pote de pão. O pote de pão tá aqui. Tá, gente? Eu vou mostrar a geladeira a vocês. Ó, a geladeira ficou assim, tá? Que tem algumas águas, tá? Então aqui... Aqui não tem muitas coisas, tá? Mas meus legumes estão aqui, tá, gente? Gente, então o Thiago falou que realmente, ele sem os legumes, sem a... Ai, meu Deus. Sem a sacolinha, ele vai respirar melhor, vai ter mais circulação e aí vai estragar menos rápido, né? Tá lindinho, olha, gente. Tá vendo? Gente, eu amo. Eu amo abrir a geladeira e encontrar essa benção de legumes. E aqui ficou as verduras. As verduras, gente, não deu tempo, porque eu vou sair daqui a pouco. As, as... Ai, meu Deus. Eu tô assim, gente, porque a água tá lá fora dando um showzinho, que tá na hora do banho dele pra dormir. As verduras, não deu tempo pra higienizar, tá? Então eu coloquei elas aqui e daqui a pouco eu vou lavar elas, botar elas no vinagre, né? Pra deixar lavadinho, tá? Vou ver se eu corto essa couve, já vou guardar ela cortadinha. Tá? Aqui é o orgute, aqui é a da minha sobrinha, esse aqui é o das crianças. E é isso, gente, ó. Observe que ficou limpinha, ficou bonitinha a minha geladeira, tá? E aqui na porta eu coloquei o ovo, os ovos, né? Aqui tem a bebida, a... Suco deles, né? E aqui tá o molho de tomate, aqui é o chocolatado. O outro eu não coloquei aqui, que vai ser pra amanhã, então eu deixei isso aqui pra refrescar. E, gente, quando tá muito gelado, eu sempre esquento, tá? Eu dou uma esquentadinha no chocolate de água. Aqui é suco, suco, tá. Tá tudo aqui, gente. Aqui embaixo ficou o soro dele, fazer nebulização, deixo aqui dentro. Aqui tá o ketchup, tá? E aqui tá o vinagre. Gente, eu vou terminar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? É... de passar esse tempinho comigo, agradecer vocês o carinho. Tá? E o carinho de sério, que Deus continua abençoando vocês. Agora eu vou dar banho no Iago, e vou botar o Iago pra mim. Olha, a pirraça, olha, gente. Ah, gente, então lá. Beijo, tá? Eu não quero tomar banho. Deus, dá uma boa. Eu não quero tomar banho. Eu não quero tomar banho. As meninas tão vendo sua porcância, que não quer tomar banho. Gente, eu vou lá. Tá demais, ó. Tchau. Beijo. Fique com Deus, gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou, dá um likezinho, tá bom? Vou agradecer o carinho de todos vocês de sempre por mim, tá? Deus te ama e eu também te amo. Tchau.